Algumas semanas atrás teve vídeo aqui do canal em que eu te apresentei um adesivo de legendas automáticas nos Stories. Esse adesivo ainda tá em fase de teste, ele foi liberado pra poucas pessoas aqui no Brasil. Eu recebi no meu Instagram, tenho ele até hoje, mas ele ainda continua funcionando apenas em inglês, como a gente falou lá no vídeo. Por conta disso, a funcionalidade dele fica um pouco limitada, afinal de contas ninguém vai andar gravando Stories em inglês todo dia. Foi aí que começaram a surgir mais aplicativos que conseguissem fazer o que esse adesivo que o Instagram quer liberar com o tempo faz, só que em português. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre o CapCut, um aplicativo de edição de vídeo muito bom, que tem várias funções, mas que tem uma que tem se destacado bastante nos últimos tempos, que é poder legendar vídeos de forma automática. Fica até o final desse vídeo que eu vou te falar tudo nesse tutorial de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo pra playlist de aplicativos, tem uma playlist aqui no canal só em dicas de produção de conteúdo com aplicativos. Hoje a gente vai falar sobre o aplicativo CapCut. Ele é um aplicativo muito bom pra edição de vídeos. Já conheci ele há um certo tempo, principalmente por conta das funções ainda gratuitas que ele tem. Mas tem uma que tem se destacado bastante, que é poder colocar subtítulos, legendas em vídeos de forma automática. É muito útil para os Stories, principalmente porque o Instagram já revelou que fez pesquisas na área e descobriu que pessoas assistem muito conteúdo em vídeo na rede social sem ativar o som. Seja porque não querem ativar o som ou porque de fato não podem. Um Story legendado facilita esse tipo de acessibilidade ao teu conteúdo. Já que o Instagram ainda não atualizou o aplicativo de legendas automáticas pra poder finalmente funcionar em português, a gente vai dar um jeito aqui com o CapCut. Deixa o like aqui nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo em que eu te ensino a produzir conteúdo com aplicativos práticos pra o dia a dia. Porque aí serve como um termômetro pra eu saber se posso trazer mais ou menos conteúdo como esse aqui. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é gravar o vídeo que vai lá pra os Stories. Você pode gravar direto nos Stories e salvar na sua galeria pra utilizar o filtro que você preferir. Ou você pode gravar direto na câmera do seu celular. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é um teste do aplicativo CapCut. Ele coloca subtítulos, legendas automáticas nos seus Stories. Eu tô fazendo um teste dele lá pro YouTube, produzindo um tutorial. Esse aqui é o vídeo de teste. E me conta se os subtítulos, se as legendas estão aparecendo certinhas aqui embaixo. Pronto, depois que você grava o vídeo que vai lá pra os seus Stories, agora é a hora da gente editar esse vídeo no editor e colocar as legendas automáticas dele no aplicativo. Vai estar aparecendo o espelhamento da tela do meu celular aqui do lado. Olha só o nome do aplicativo, o ícone dele e o desenvolvedor pra você baixar o aplicativo correto, tá? Vou deixar o link dele também aqui embaixo pra te ajudar. Você vai abrir o aplicativo e clicar em Novo Projeto. Aqui dentro de Novo Projeto, você vai selecionar o vídeo que você gravou. Pode adicionar na sua linha do tempo. E dentro da parte de texto, observa que na parte inferior tem várias funções que você pode utilizar do aplicativo. Se vocês quiserem, eu posso até fazer tutoriais mais detalhados sobre ele. Mas especificamente as legendas ficam aqui na parte de texto. Clica em texto e vai em legendas automáticas. Ele vai perguntar se você quer utilizar o som original e qual idioma que essas legendas vão ser traduzidas. Você coloca som original e seleciona português, depois é só continuar. Ele vai começar a criar as legendas automáticas, tem um aviso ali em cima. Pronto, terminou. E quando você der o play, essas legendas já devem estar sincronizadas com o vídeo. Vamos ver se funcionou? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é um teste do aplicativo CapCut. Ele coloca subtítulos, legendas automáticas dos seus stories. É, realmente ele conseguiu identificar cada palavrinha e colocar aqui. Eu notei alguns erros de pontuação, de acentuação e finalização das frases com pontuação. Coisas super comuns que dá também pra gente corrigir aqui com o tempo. Clica sobre qualquer trechinho das legendas e vem aqui em edição em lote. Você vai poder ver todas as frases que ele conseguiu identificar de forma automática nas legendas. E aí você pode começar a fazer cada uma das alterações que eu falei. Cada uma das edições com pontuação final, às vezes algum acento que ele perde. Coisas mais simples. Então eu vou fazer essas alterações e volto assim que eu terminar. Pronto, terminei de editar todas as legendas. Coloquei a pontuação correta, o português, tudo direitinho. Foi bem simples, são só alguns pontos finais, vírgulas, que ele acaba perdendo. É super normal. Depois você vem aqui na parte de estilo e a gente vai editar a fonte, as cores que vão ser exibidas na legenda. Tem outras funções legais que além de você selecionar a fonte, por exemplo, e o estilo da fonte, a cor, você também pode colocar efeitos pra que fique ainda mais divertido a forma como a legenda vai aparecer. Olha só, tem vários efeitos diferentes aqui. E você também pode colocar balões de apresentação da legenda durante o vídeo e até animações de como elas vão aparecer pros seus seguidores. Eu vou no básico que funciona, não vou colocar nenhuma animação, nenhum balão e também nenhum efeito. Aqui no estilo eu vou selecionar essa primeira fonte, System, e vou colocar o mais simples possível, só amarelo pra destacar um pouco comparado a minha camiseta branca do vídeo. Amarelo me lembra aquelas legendas de filme. Vou dar ok aqui e a gente confere o resultado final. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o teste do aplicativo CapCut. Ele coloca subtítulos, legendas automáticas dos seus stories. Pronto, o vídeo foi produzido, as legendas já estão todas sincronizadas, o português já foi corrigido. Você consegue colocar o estilo que você quiser e depois é só clicar nesse símbolo superior de exportar. Escolhe a resolução, vou colocar aqui 1080 pixels a 30 quadros por segundo, vai ficar ótimo no seu story. E pode clicar em exportar, ele vai salvar na sua galeria. Agora, quando você estiver criando um story no Instagram, basta selecionar o vídeo legendado que ele produziu. E olha só, as legendas já vão estar aí de forma automática, independente de adesivo do Instagram ou não, você vai ter os stories legendados. O CapCut é um ótimo editor de vídeo e está disponível de forma gratuita, tanto para iPhone como para Android. Vou deixar o link de download aqui embaixo das duas versões para te ajudar. E pronto, agora você já sabe como fazer stories legendados, já quero que você faça, me marque para eu saber como eles estão saindo. Vou adorar ver os stories legendados de vocês por aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque além de ajudar o canal a crescer, me ajuda a saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo para que eu possa trazer mais. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, a gente está chegando a 30 mil inscritos e vai ser muito bom ter você aqui. E tem playlist com mais tutorial de aplicativos úteis aqui no canal. Espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau!